Vizinha! Oi, vizinho! Boa tarde! Boa tarde! Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus! O coraçãozinho tá batendo normal? Tá batendo normal! Tá, né? Coisa boa! É o... O diabo do coisa tá aí? O diabo do coisa viajou. Viajou. Coisa boa. Viajou pra longe ou pra perto? Pra perto, foi pro Maranhão. Perto, né? É perto? É perto. Quer dizer que só volta a semana que vem, é? O coisa vai passar três meses fora. Ô, coisa boa! Aí eu, aproveitando, né? Comprei um doce de mamão com coco. Nossa, mamão com coco? Oi, oi, oi. Meu doce preferido. Olha, é bem amarelinho, biché. Nossa, vizinho. É cheiroso. Tá uma delícia. Cheira, cheira, cheira. Deve tá uma delícia, hein, esse doce. Mas eu tô com interesse? Eu tô? De jeito nenhum, vizinho. Vizinho, não tem interesse em algo em mim. Eu não tô com interesse, não, né? De jeito nenhum. Eu pensei que eu tava com interesse. Vizinho, só que é muito doce pra mim comer sozinha. Você não acha? Eu acho, é muito doce. É, é muito doce. Se a vizinha comer desse tanto doce, vai ficar bem docinha. Né? Segura aí. É seu, é seu. É presente que eu trouxe pra você, sem interesse. E agora, o que é que eu faço? O que você vai fazer? Simplesmente você vai pular a janela e vai comer o doce junto comigo aqui, né? Cuida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.